Oi gente, meu nome é Isabela Pena, eu sou arquiteta responsável pelo projeto do quarto do bebê aqui da Morar Mais. Quando eu comecei a pensar no conceito do projeto, a gente estava no auge da pandemia, então eu trouxe os pássaros como um conceito de liberdade e eu acho que tem tudo a ver com esse universo infantil, porque o neném nasce para o mundo e ele voa, né, para a liberdade dele. E eu busquei elementos que dessem um aconchego e dessem uma tranquilidade, que eu acho que é super importante. E a iluminação aqui foi fornecida pela Uno. Eu acho que num ambiente como o quarto de bebê é de extrema importância pensar cuidadosamente nessa iluminação, porque a gente tem que criar várias possibilidades para poder ter a iluminação perfeita para cada momento, seja na hora de trocar o bebê, seja na hora de colocar o bebê para dormir. Então eu acho que a gente conseguiu isso, a parceria da Uno foi fundamental e agradeço demais. Espero que vocês venham, que vocês gostem. E aí